Todo mundo conhece e todo mundo vai dançar connosco É verdade, siga aí! Água fria da ribeira Água fria que o sol aqueceu Vem na aldeia, traz a ideia Loupa branca que a gente estendeu Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 A seguir vem a morena Ai rio não te queixes, ai o sabão não mata Ai até lava os peixes, ai põe-te cor prata Olha ali o enxoval, vê lá vem duas espranjas Parece um monte de pombal, vê lá vem de bombas brancas Água fria da ribeira Água fria que o sol aqueceu Vem na aldeia, traz a ideia Loupa branca que a gente estendeu Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 Ai rio não te queixes, ai o sabão não mata Ai lá até lava os peixes, ai põe-te cor prata Poupa no monte a corar, vê lá vem tão branca e leve Da ideia há quem olhar, vê lá vem que iua neve Água fria da ribeira Água fria que o sol aqueceu Vem na aldeia, traz a ideia Loupa branca que a gente estendeu Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 Deus corpetes no avental, sete fronhas e um lençol Deus camisas no chubal, que freguesa deu ao 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 Puxa aí Dizem que lá por Lisboa que a vida é boa, boa vai ela Só se vêem pelas ruas, que atraem as nuas Larila ou lela Por isso como em paranhos, há paus tamanhos É de espantar Na baixa ou no arbal, desce onde dá mal Os paus no ar Ó senhor, de matos e... Todos juntos! Ó senhora Ensinai-nos os caminhos Pra sairmos daqui por fora Ó senhor, de matos e... Outra vez! Ó senhora Ensinai-nos os caminhos Porque eu quero-me ir embora Santo Antoninho da estrada Não digas nada De tudo isto Que até já sinto agonias Das porcarias que tenho visto Ontem ali na avenida Uma atrevida de Fernabela Quis-me a ter dada malzinha Mas coitadinha Levou com ela Ó senhor, de matos e... Ó senhora Ensinai-nos os caminhos Pra sairmos daqui pra fora Ó senhor, de matos e... Todos juntos! Ó senhora Ensinai-nos os caminhos Porque eu quero-me ir embora De rosa ao peito na roda Eu vai lá com quem que não De rosa ao peito na roda Eu vai lá com quem que não Tantas voltas Tantas voltas Nem bailando Que a rosa se desfolhou Tantas voltas Nem bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem, quem tem, amor A seu jeito Colha a rosa branca Ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem Por esse jeito, colhe arroz branco, colhe arroz no peito Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Cantei, cantei, amor a seu jeito Colhe arroz branco, colhe arroz no peito Cantei, 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 amor a seu jeito Colhe arroz branco, colhe arroz no peito Cantei, 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 amor a seu jeito Colhe arroz branco, colhe arroz no peito Cantei, 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 amor a seu jeito Colhe arroz branco, colhe arroz no peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe arroz branco, ponhe arroz no peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe arroz branco, ponhe arroz no peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa no peito Cana, cana, cana Amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa no peito Põe a rosa branca, põe a rosa no peito Põe a rosa branca Põe a rosa no peito Música Olha a Morena Acabou no fim Tu vens para aqui pedir uma música Que isso tocou-se há 30 anos atrás Ou mais Lá se vai A morena Eu deixei a ir Tem que o ajudar, está bem? Lá se vai A morena Eu deixei a ir Pena Ela foi chorando Ela foi chorando Eu deixei a ir Mas fiquei com pena Ela foi Oh pessoal, dê-me dois minutinhos Que eu vou tentar ir à neto buscar A letra da música É Que é para ver se consigo tocar isso É que eu toquei essa porra Para não dizer esta merda Desculpem Para aí há 20 anos atrás Meus amigos É verdade Vamos Um dia um cago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi embora Uma canção que dizia assim Você Você que nunca cagou Nunca gostou de mim E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Porra Eu que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Futuramente Te meteste no cu No copo 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 Um dia um gago me falou Que a mulher que eu e tanto amor O fofo foi embora Entre frases escoltadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou por a Eu que te vou, que te vou, que te vou Que te vou, que te vou Que te futuramente me meteste no cu No conco, no conco, no concurso de freira Te tornaste uma pô Já aberteste a cerveja Já aberteste a cerveja Já aberteste a cerveja Eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Oh, 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 Sara Uma noite eu sonhei Eu juro que até chorei Por você querida Sara Oh Sara, porque foi aquela carta A dizer que já estava chorta De tanto sofrer por mim Isto não é os discos pedidos Continuo sem saber Porquê que foste embora Só sei que um dia partiste E eu estou sozinho agora Eu te dei tudo de bom Tu pegaste com traição E em troca do meu amor Tu me deste esta dor Que traga no meu coração Linda, quero esquecer-te Mas não consigo Aquele tempo em que vivi contigo Deixa-me marcas no meu coração Outra vez Linda, quero saber onde estás agora Só fui culpado de tu ires embora Quero pedir-te mil vezes perdão Onde é suga e escala Onde é suga e escala Procurei em casa Procurei tu não estavas Tinhas deixado uma carta Só com algumas palavras Apenas me deixaste escrito Para não te procurar Pois mesmo que te encontrasse E mesmo se te pedisse Tu jamais irás voltar Linda, quero esquecer-te Mas não consigo Aquele tempo em que vivi contigo Deixa-me marcas no meu coração Linda, quero saber onde estás agora Só fui culpado de tu ires embora Quero pedir-te mil vezes perdão Linda, quero esquecer-te Linda, quero esquecer-te Mas não consigo Aquele tempo em que vivi contigo Deixa-me marcas no meu coração Linda, quero saber onde estás agora Só fui culpado de tu ires embora Deixa-me pedir-te mil vezes perdão Mais uma não para Vamos lá, moça Sempre que na rua passas Há malice em teu olhar Ai, encanto no teu jeito Na forma do teu andar Há esses teus olhos pretos Esses que sabem amar E também enfeitiçar Esse teu doce sorriso Que é pra mim fascinação Que desperta paixão Vamos lá Vamos lá O que é pra mim? 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 E também enfeitiçar Esse teu doce sorriso Que é para mim fascinação Que desperta paixão Lai, 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 lai Lai, 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 lai Há esses teus olhos pretos Esses que sabem amar E também enfeitiçar Esse teu doce sorriso Que é para mim fascinação Que desperta paixão Que bonito, Lamoza Agarra lá na morena e vai dançar Anda lá Que bonito, Lamoza Não, agora amor Não vou mais pensar em ti Eu não me importo o que dirão de nós dois E o mundo sabe o que virá depois Virá depois Gira, o mundo gira Tudo ficará diferente Dos amores do passado Aos amantes do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu Meu mundo Sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste Não está fácil E agora vivo sem ti Meu mundo Não vai parar um só momento E agora vivo contra o tempo E hoje só penso em ti Não, agora amor Não vou mais pensar em ti Eu não me importo o que dirão de nós dois E o mundo sabe o que virá depois Virá depois Gira, o mundo gira Tudo ficará diferente Dos amores do passado Aos amantes do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu Meu mundo Meu mundo Sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti Meu mundo Não vai parar um só momento E agora vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Vira, o mundo gira Tudo ficará diferente Dos amores do passado Dos amores do passado Aos amantes do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu Meu mundo Sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti E agora vivo sem ti Meu mundo Não vai parar um só momento E agora vivo contra o tempo E hoje só penso em ti Em ti Música 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 Esta é boa, pronto Esta é para ti, João Vai, vou-te fazer mexer Curtir e enlouquecer Vou-te desafiar Por isso vai E liga a aplicação Ao som desta canção Que já ficou viral Ela é a rainha Tic-Toc Ela é o rei Tic-Toc Está na onda, vou na onda sem parar Ela é a rainha Tic-Toc Ela é o rei Tic-Toc Está no grupo todo mundo sem parar Todo mundo Joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação E joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão E joga o braço em cima Agita de alegria Agora estou em modo gravação E joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão Tic-Toc Vem, vou-te fazer mexer Curtir e enlouquecer Vou-te desafiar Por isso vai E liga a aplicação Ao som desta canção Que já ficou viral Ela é a rainha Tic-Toc Ela é o rei Tic-Toc Está na onda, vou na onda sem parar Ela é a rainha Tic-Toc Ela é o rei Tic-Toc Está no grupo todo mundo sem parar Joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação E joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão E joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação E joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão Oh! Tic-Toc Joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação Joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão E joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação E joga o braço em cima Que só te contagia E desce na batida Até ao chão E joga o braço em cima Agita de alegria E agora estou em modo gravação E joga o braço em cima, que o sol te contagia E desce na batida até ao chão E joga o braço em cima, vou lá virar Siga a dançar É para as marias de la moça O que se passa contigo Andas tão atrevido, eu não gosto nada Tu sempre me respeitaste, mas agora lutaste Eu já estou cansada Sempre que estás ao meu lado, fico logo em brasa Só queres curtir Mas se quiseres meu curvinho, ouve bem amorzinho Vais ter de cumprir Se tu não queres para casar, tens de parar e abusar Mau, mau, Maria Se gostas mesmo de mim, não é só para curtir Mau, mau, Maria Se tu não queres avaler, tens de cumprir de uma vez Mau, mau, Maria Se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar Mau, mau, Maria O que se passa contigo, tu agora és um perigo Se estou a teu lado Só queres prazer e loucura, já ninguém te segura És um abusado Sempre que estás ao meu lado, fico logo em brasa Só queres curtir Mas se quiseres meu curvinho, ouve bem amorzinho Vais ter de cumprir Se tu não queres para casar, tens de parar e abusar Mau, mau, Maria Se gostas mesmo de mim, não é só para curtir Mau, mau, Maria Se tu não queres avaler, tens de cumprir de uma vez Mau, mau, Maria Se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar Mau, mau, Maria Tu não queres para casar, tens de parar e abusar Mau, mau, Maria Se gostas mesmo de mim, não é só para curtir Mau, mau, Maria Se tu não queres avaler, tens de cumprir de uma vez Mau, mau, Maria Se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar Mau, mau, Maria Se tu não queres para casar, tens de parar e abusar Mau, mau, Maria Se gostas mesmo de mim, não é só para curtir Mau, mau, Maria Se tu não queres avaler, tens de cumprir de uma vez Mau, mau, Maria Se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar Mau, mau, Maria Se tu não queres para casar, tens de parar e abusar Mau, mau, Maria Se gostas mesmo de mim, não é só para curtir Mau, mau, Maria Se tu não queres avaler, tens de cumprir de uma vez Mau, mau, Maria Se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar Mau, mau, Maria Mau, mau, Maria e mau, mau, Manel Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar Ele perguntou Queres ave, Maria Ela respondeu Quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que arrasar as ave-marias O padre deu duas e ela queria três O padre deu duas da primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que arrasar as ave-marias O padre deu duas e ela queria três Lá, 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 lá. Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar Ele perguntou que eras Ave Marias E ela respondeu quantas te vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da Nobel O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria três O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu-te duas e eu mais três Lararalala, lararalala Lararalala, lararalala O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria três O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria três O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria três 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 Não sei se é mais forte o amor Ou se é mais forte a paixão Mas sei que estes dois sentimentos Estão no meu coração Sei que o amor muda tudo Sei que a paixão faz sonhar Sei que a paixão faz sonhar Mas sei que estes dois sentimentos Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração DVD Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Ele já me partiu Ele já me partiu o coração, tenho coração Partiu Tenho coração, tenho coração dividido A culpa é tua E a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Não sei se é mais forte o amor Ou se é mais forte a paixão Ou se é mais forte a paixão Mas sei que estes dois sentimentos Estão no meu coração Sei que o amor muda tudo Sei que a paixão faz sonhar Mas sei que estes dois sentimentos Fazem meu coração palmitar Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Tens que ficar até ao fim para eu tocar a música E a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Este menino hoje Está-nos a tirar Olha, eu a que estou a ficar fora de mim Por norma, todas as terras têm que ter um Já vi quem é a de la moça Estas tábuas estão a abanar muito A gente tem que meter aqui uns prédios de vez em quando Até ainda vejo para a terra dos outros mandar Deixa-me ver, deixa-me ver se eu consigo arranjar aqui um ritmo para isso Mas isto é só o refrão Que é a única coisa que eu sei Ai, quem faz o que sabe, mas não é obrigado Lá se vai A morena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Lá se vai A morena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Ela foi chorando Ela foi chorando Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Eu deixei-a ir Eu deixei-a ir Mas hoje a saudade Tanto me condena Eu deixei-a ir Todos juntos Lá se vai A morena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Lá se vai Lá se vai A morena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Ela foi chorando Ela foi chorando Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Eu deixei-a ir Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Mas chiquei com pena Lá se vai A morena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Mas chiquei com pena Ela foi chorando Ela foi chorando Ela foi chorando Eu deixei-a ir Eu deixei-a ir Mas chiquei com pena Eu deixei-a ir Eu deixei-a ir Ela foi chorando Tanto me condena Vamos Cada vez que eu te vejo Eu te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão Sinto falta do sorriso Eu te pego e quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do seu beijo O perfume do seu corpo A essência é a razão do meu viver Sinto falta do sorriso Teu abraço e meu abrigo Eu tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Você é tudo em meu mundo E nem sequer um segundo Consigo te esquecer Só falta você Simbora galera Cada vez que eu te vejo Eu te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Não consigo me livrar Dessa paixão Eu tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te adquiri Toda noite em meu quarto Quando eu deitei minha cama Só falta você Só falta você Eu te adquiri Eu te amo demais Eu te adquiri E nem sequer um segundo Consigo te esquecer Só falta você Eu te adquiri Eu te adquiri Eu te adquiri E de tudo o que hoje vivi Sonhei com nossa história de amor Estavas a sorrir para mim E Deus nos abençoou Mas tudo não passou de ilusão Estou só e não te tenho comigo Eu te adquiri Queria adormecer e voltar A sonhar contigo Sonhei que ia casar Num lindo dia de verão E a vestida de branco Tudo o que eu mais queria Era o teu coração Sonhei que ia casar Era a mulher Era a mulher mais feliz Quando cheguei a teu lado Acordei em meu quarto Eu te adquiri Antes de ouvir Eu te adquiri Eu te adquiri Contigo Sonhei que ia casar Num lindo dia de verão E a vestida de branco Tudo o que eu mais queria Era o teu coração Sonhei que ia casar Era a mulher mais feliz Quando cheguei a teu lado Acordei em meu quarto Antes de ouvir Sim Sonhei que ia casar Num lindo dia de verão E a vestida de branco Tudo o que eu mais queria Era o teu coração Sonhei que ia casar Era a mulher mais feliz Quando cheguei a teu lado Acordei em meu quarto Antes de ouvir Sim Sonhei que ia casar Num lindo dia de verão E a vestida de branco Tudo o que eu mais queria Era o teu coração Sonhei que ia casar Sonhei que ia casar Era a mulher mais feliz Quando cheguei a teu lado Acordei em meu quarto Antes de ouvir Sim E não para de amor Com olhos negros que me querem conquistar Gastos perfeitos Gastos perfeitos e ternura no olhar É assim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Pro meu coração É assim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Pro meu coração É portuguesa É portuguesa Mulher dos meus sonhos Em qualquer lugar É portuguesa E eu tenho a certeza Que a vou encontrar É portuguesa De nome a Maria A mulher que eu vou amar E é de certeza Maria 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 portuguesa Com olhos negros que me querem conquistar Gastos perfeitos e ternura no olhar É assim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Pro meu coração É assim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Pro meu coração É portuguesa Mulher dos meus sonhos Em qualquer lugar É portuguesa E eu tenho a certeza Que a vou encontrar É portuguesa De nome a Maria A mulher que eu vou amar E é de certeza Maria 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 portuguesa Amor Eu estou a ver muita gente encostada Vamos lá dançar-la moça E agora E agora não te vejo Como te vi outrora Quando me daves beijos Que durava uma hora E agora se te chamo Amor Amor, amor, de vez em quando Ai, amor, amor, só de vez em quando E agora já não vou, não Eu te batizo Contigo a todo lado Só quando tens saudades De voltar ao passado E agora já não falas Às vezes quando tens Tu só vês de vez em quando Outras vezes não vens E não vês que sou eu Que estás chorando Porque me amas só de vez em quando Não vês que sou eu Que estás chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor, de vez em quando Ai, amor, amor, só de vez em quando Amor, amor, de vez em quando Ai, amor, amor, só de vez em quando Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei ser ti Só sei que gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom conhecerte Pois sentia-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Pra ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que eu peguei a tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota E só quero dar um beijo Nunca toda a tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que eu peguei a tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota E só quero dar um beijo Nunca toda a tua boca Oh, Xana Quando eu te conheci Enganaste-me bem Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que gostei de ti Não enganas mais ninguém Como foi bom conhecer-te Pois sentia-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Pra ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que eu peguei na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Eu só quero dar um beijo No canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que eu peguei na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Eu só quero dar um beijo No canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não O parque não dançar Encosta-se ao balcão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Eu só quero dar um beijo No canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que eu peguei na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Eu só quero dar um beijo No canto da tua boca Já, já, já Já, já Para a tua boa noite, Lamosa Boa noite Para a tua, meus amigos É um gosto enorme Estarmos aqui mais uma vez Em Lamosa No baile de Páscoa Também, em Agosto Temos encontro marcado Para dar início Às vossas festas Aqui em Lamosa Mas depois será Lá em baixo No meio do povo Com um caminhão palco Também Quero agradecer À comissão de festas Pelo convite Para estarmos aqui Esta noite O nosso muito obrigado Espero que estejam a gostar Se estejam a divertir E a passar um momento agradável Quem quiser estar connosco Já no próximo fim de semana Próximo domingo Iremos estar na Fonsim Mioma Sátam Por isso Apareçam por lá também Quanto mais não seja Para beber uma cervejinha E dizer um olá Logo no início do mês Iremos estar Soito do Golfar Iremos estar aqui Bem pertinho No Freixinho Também Não sei se sai pessoal Freixinho Dia 13 Salvo erro Em Vila Cova Sátam também Ou seja Passem pela nossa página Do Facebook Que nós vamos publicando As datas Assim já nos podem ir Acompanhando Ver por onde é que Nós vamos andar Irem dar um pezinho De dança connosco Então agora Queremos ver Se aqui Em Lamosa Sabem dançar a valsa Como eu costumo dizer Não é para quem quer É só para quem sabe Ó Daniel Se não sabes Está na hora de aprenderes É verdade Não há que ter vergonha É dois para um lado Dois para o outro Dois para a esquerda Dois para a direita Um, dois, três Um, dois, três Eu só não vou dançar Porque senão depois Não há quem toque É como fazer a Vindima É exatamente a mesma coisa Puxa por ele Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Não tem nada que saber Longe da terra distante Longe do seu Portugal Vai lembrando ao imigrante Da sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora saudade sem fim Longe dos céus Longe dos céus Portugal Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Faz conta que estás bêbada Ele não sabe contar Quando está bêbada Quando está bêbada Ai, que saudade que tem Da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Traz noite e dia na ideia Baixe na sua alma reza Para esquecer da esventura Vai despiando tristeza Do rosário de amargura Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia has de voltar Ah, no seu crer Um só desejo final Poder morrer Em Portugal Até eu sei Sou um pés de chumbo Longe dos céus Vai vivendo a recordar Um, dois, três Um, dois, três Tem fé em Deus Que um dia has de voltar Ah, no seu crer Um só desejo final Poder cavar O meu quintal Ah, no seu crer Um só desejo final Poder morrer Em Portugal Que bonito Muito boa A margem é grande Espetáculo Tu queres o meu amor Vou-te-o dizer mais logo Foi o teu coração Em meu nome Se queres o meu sabor Então agora escolhe Foi o teu coração Em meu nome Em meu nome Foi o teu coração Em meu nome Se queres o teu amor Se queres o teu amor Foi o teu coração Em meu nome Se queres o teu amor Então agora escolhe Então agora escolhe Foi o teu coração Em meu nome Em meu nome Se queres o teu amor Se queres o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu coração Foi o teu coração Ai meu nome Se queres o meu sabor Então agora escolhe Foi o teu coração Ai meu nome Se queres o teu amor Foi o teu amor Conqueijo e май lá Compreijo e maló Foi o teu coração Em meu nome Se queres o meu sabor Então agora escolhe Foi o teu coração Ai meu nome Se queres o teu amor Compreijo e maló Compreijo e maló Em meu nome Se queres o meu sabor Então agora escolhe Foi o teu coração Ai meu nome Amor Eu conheço uma crioula da Ilha do Sal Que é demais É um anjo quando dança, dança o punaná Que é demais Ó, que chama-se Amulá, tá a Deusa do Salão Ai, uê Porque eu deixei toda a malta a morrer de paixão E eu dizer Vem pra mim, vem dançar Vem pra mim que eu quero punaná Vem pra mim, chega Vem pra mim que eu quero punaná Contigo punaná Contigo punaná Crioula Eu conheço uma crioula da Ilha do Amor Que é demais O seu corpo quando enrola parece uma flor Que é demais Ó, que chama-se Amulá, tá a Deusa do Salão Ai, uê Porque eu deixei toda a malta a morrer de paixão E eu dizer Vem pra mim, vem dançar Vem pra mim que eu quero punaná Vem pra mim, chega Vem pra mim que eu quero punaná Contigo punaná Contigo punaná Crioula Vem pra mim que eu quero punaná Vem pra mim que eu quero punaná Contigo, Punaná, Crioua, Punaná Contigo, Punaná, Crioua Punaná Dançando o alfala Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Meu sorriso e dor, pelo dia de amor, o momento que fica no ar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Morena, cintura de mola Seu jeito eu me faz relaxar Esquecer dessa coisa você irá Desse jeito não sei o que será Desse jeito não sei o que será Desse jeito não sei o que será Amorente Fecheiro Dançando lâmpada E Dançando lampada Dançando lampada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Ora então, vamos fazer aqui o sorteio de um presunto Façam aí barulho, toquem os tambores Vai sair o quim junto Ora então, eu peço uma criança, só uma Uma criança pequenina Só uma, só uma Ele vai tirar aqui o papelzinho Tens que raspar aqui Onde diz número da sorte Tirou do teu pai Está difícil Pedimos aqui o... Opa, já dá para ver Ora então, o presunto saiu Vamos aqui ver o nome Senhor Serafim Número 6, 5, 65 Senhor Serafim, se não for para si é para mim Havia uma música também que era o Serafim Serafim, Serafim Senhor Serafim, se o presunto não for para si é para mim Serafim, Serafim Saudade Aqui estou e na verdade Eu sei que eu sou e que sonhei Ora então, deixem-se estar Que daqui a pouco Vai ser feito um novo sorteio Mais um presunto Então parece que há aí alguém também que está de parabéns esta noite Quem faz anos que ponha um abraço no ar O que vai ser o Serafim O que vai ser o Serafim Obrigado.